É isso aí gente, olha, nós estamos aqui na madrugada do dia 25 de novembro, deve ser meia noite e dez agora, estamos entrando no nosso 16º dia de luta, de manifesto, mas continuamos aqui, firmes e fortes, pelo nosso propósito, e aqui reforçar o pedido, a convocação, para que vocês não se intimidam com essas ameaças que vêm do Xandão, e que compareçam nas portas dos quartéis, continuamos aqui, tratando com o apoio de todos vocês, vamos lá, vamos rumo a nossa vitória, bom dia. Boa noite.